Começando então do meridional, litoral do mar e sua boca estreita. 16 milhas larga é o canal, e em todo monte e rocha espreita. Está a cidade de Celta e de Thau, 6 dias ao Grecal, Marrocos se deita. E outro mesmo tanto oposto dessa, pelo meio da grande cidade de Fessa. Abaixo de Celta, talvez por mil milhas, por tal litoral se faz pouca notícia. Raro e lar se aconselham em atrilhas, nem por deleite, nem por avarícia. E por lá já foram, pelas grandes maravilhas, passar mais adiante e com tristízia. Deve de sua gente que se testa ao ira, ninguém mais se sabe de sua vida. Em qual mil milhas de marinha, verso de Bércio acha primeiro a arsiva. E depois Larícia se faz vizinha, sala pois segue que é uma boa vila. Um rio que de um lado lhe alinha, que do Monte Atlântico se destilha. Pelo meio de Fess passa as 150, milhas até lá e de Celta o mesmo aparenta. Nífes amor face gasola imensa, uma e outra a 50 e 80. Milhas se encontra uma depois dessa, e mais depois parece de planta isenta. E se acha apenas a Árcia muis persa, indo pela praia o tanto que se aguenta. Vendo da terra tem mais ilhas no mar, como o Canário e outras menores lá. Seguindo o litoral, verso o oriente. A 300 milhas é Ronane no mar. Sobre Celta, andando com o poente. E quem, entre mais cem, quiser andar. Pela terra é três dias ou quase mente. De Ronane a Catarguena faz parear. Partindo junto com o vento africono. 230 milhas, água quilono. Pelo poente gregal está Orão. Mais alto cem milhas no distrito. A cidade de Tenés na mesma mão. Mais cem de cinquenta, seu cito. E pouco mais de cem de longuidão. É a de Argel que se dirige o dito. A Aigis mortis verso a Transmontana. Qual país tem um e pouca terra plana? Em Dambuquia são milhas de vinte e cento. Pelo poente gregal e após Eboni. Duzentas milhas por esse mesmo vento. E de uma a outra cidade se racione. Cem milhas e então cem de vento. Sem contra a Bizerta que se direcione. Por fama perto foi a Grande Cartago. E dela se acha, mas nenhum traço. Tunís faz a frente sua residência. Sessenta milhas com ovo e porto. A cidade resguarda como Florença. O sol ao acaso quase é o seu horto. Capital de reino e de grã-potência. E bem totada a terra e não torto. Que era no meio da barbária. E mais que outras, perto da Itália. Está com Jerusalém e Sevilha. Inclinada ao Euro e Bonzefiro. E vizinha por duzentos em milha. Das duas maiores ilhas do giro. Quais são Sardenha e Sicília. Quais um triângulo se bem viro. África está indo mais pelo meridiano. Passada à direita, o Cabo Bom Africano. Da África a Capólia e a Fracésse. É de muitas secas a praia remota. Se quiser navegar, dali a Capésse. Para esse, por um canal se pilota. E sai por ele a terraça Mabésse. Mas quem precisar, mudar a rota. Até túneis seguindo pelo Magistral. Trezentas milhas pela reta longal. Após é Trípoli, cidade de Barbaria. Cinquenta e cinco, inverso levante. E Missurata é por essa mesma via. Duzentas e duas voltas faz avante. Então é até Raúlsem pela traversia. Onde faz a cabeça do Monte Atlante. Deixando um golfo à mão direita. Zianara e mais Benghazi e Tolomeita. E quem girasse o golfo e o costeia. Serão mais em milhas que duzentos. Na capa de Raúlsem, a Boa Andreia. São sem milhas com certos ventos. Até Luco com duzentos e vagueia. E de lá, Alexandria 400. E quase ao meio, Larassa se acha. Igual o país, é de terra muito baixa. Guarda Alexandria ao poente silta. E guarda transmontana, satalia. É uma terra rica, nobre e perfeita. E é grande porto de mercadoria. Daqui é onde o Nilo ao mar se ajeita. Cinquenta milhas são pela direita via. E chama-se lá de Rio Roseto Leito. O delta três milhas do estreito. Uma outra foz sem fazer de girada. Há mais cinquenta ao mar se alinha. Passada a qual se encontra da miata. Mais duzentas milhas de marinha. Até Larissa, que é mais engolfada. E que é mais ao mar roxo se vizinha. E aqui do nascente, a Transmotana. O litoral gira e toda a terra é plana. De Larissa à Laiaza armeniana. A costa segue reta por seiscentos. Toda essa via pela Transmotana. Vai ao Gregal pela Quarta dos Ventos. O porto da Grã-Beirute Siriana. No mesmo ao ponto de Três Ventos. E quem quiser, pilhar ou navegar. Até Alexandria é meio milhar. Em torno é o mar guial e estagnada. A terra deserta até o lugar fosco. Onde é a triste e bem-punida vala. Que julgada foi por Deus com fogo. E de um lago morto que a espada. Do monte Senai se vê um pouco. Em qual foi dada a boa loja divina. E é sepultada a Santa Catarina. De lá a Beirute ao meio comprimento. Em Iopa, o porto da Terra Santa. Que deveria ser daquele monumento. Que como líder dos cristãos se levanta. Onde o digno rei teve seu assento. Que fez a obra que todo dia se canta. Onde é o santo sepulcro de Jesus. E onde no crucifixo foi nossa luz. Sião, a qual capital da Judéia. Verso nascente à direita mão. E da sinistra mão à Galileia. E no oeste de lá o rio Jordão. E a destra mão segue Cesareia. E a Cressura e Lébano e Sidão. De lá o rio tem suas duas fontes. E há Carmelo e outros santos montes. De Beirute e sobre a Terra. Uma jornada. De um dia e meio àquela gran cidade. Que em todo mundo é tão nomeada. Mercadantesca e de gran nobilidade. Potente e rica é Damasco chamada. E nenhuma é de maior intimidade. Sobre toda a Terra não se anuncia. Contra esse gran fato, entodavia. Trípoli da Síria segue pelo mar. Sessenta e mais trinta para Torrosa. Lá a Odisseia após sessenta no andar. E toda essa é terra montanhosa. Até mais cinquenta se deve parar. No Sol de Nuna Foz tão famosa. Depois Alexandreta mais cinquenta. E até Laiasa se faz outros quarenta. Angulo agudo faz aqui a marinha. E volta muito o verso ao poente. Pérsula e Bécio aguarda-se a linha. Até Antioquita ou Quasimente. Laiasa assemelha-se a vizinha. Ao Tarso e mais quarenta aumente. A Turco e Palópole mais sessenta. Em Antioquita em milhas mais noventa. De Tarso e Antioquita reta a via. Chipre a ilha ao mar se acosta. As semelhas de lá em Nicosia. Cidade real na terra em Famagosta. Que foi gran porto de mercadoria. Ao mar do oriente igual costa. Da ilha girando faz quinhentos. E por longuesa ela é duzentos. De Rodes sai tortosa ao oriente. A ilha dita guarda-marinha. E pela direita zona ao poente. Se vê Rodes, Modona e a Pós-Messinha. Cânary e Mallorca e a sucedente. Valência e Porto Cali é vizinha. Famagosta-Beirute é duzentos. E até Alexandria foram os ventos. Na Antioquita a Rodes pelos ventos. Indo direto sobre sem consejar. Reto navegando percorre trezentos. Mas desejará dois louvos passar. Que seria o mais longo de duzentos. Em milhas para a costa e girar. No primeiro é Candelouro e Satalia. E no outro pelo qual até Macri se ia. Rodes é uma ilhota que é empurrada. Da terra firme, milhas mar adentro. E duzentos e cinquenta é sua girada. E que vira o litoral a outro vento. Até Tenedo, direito lá se guarda. Aquela costeira que é quatrocentos. Da Mistral Transmontana na quarta. Segundo bem se vê em sua carta. Verás os grangolfos daquele litoral. Entram na terra e grancapas no mar. E é cheio de bom porto costal. Onde navios podem seguros ficar. Na terra há boas vilas e forte local. Retemperado e sãos de se habitar. Direto da Itália e Anconha a França. E aquela gente porta bem sua lança. Aqui o alto lugar, perto da metade. Da direta linha a efésio vizinha. De Esmira, Fossa e Andermate. E são após o Golfo da Varinha. E quase ao final foi a gran cidade. De Troia onde foi a gran ruina. Do soberbo William que foi combusto. De onde veio a progene de Augusto. Quatro ilhetas de cento e sesenta. E gira cada uma perto do litoral. Há menos de vinte e longe oitenta. Uma da outra em linha mental. Após Rodes e a prima se assenta. Lama e depois a outra do local. Contra o alto lugar é dita como Samo. Cio a outra e como Metalino chamo. Agora entra no estreito da Turquia. Que é cerca de setenta na boca larga. Verás ao gregal e só por esta via. O dito mar no mar maior descarga. Em cento e oitenta milhas se faria. Pelo dito vento até que desembarca. Nos muros daquela cidade imperial. Que na estreita boca tem seu local. A cidade de Arveu está no começar. Na mão destra no dito estreito. E se verso o Aquilono resguardar. A cidade de Galípoli se vê perfeito. E mais adiante quando se alargar. Tem setenta milhas tem o jeito. De ir para de esquina na mão destra. Até a boca estreita lá na cestra. Esta outra boca é de duas emília. E os ventos ao Aquilono pelo canal. E cada um ao par maior se apilha. Seguindo o litoral verso oriental. Uma costa de novecentos se trilha. Até chegar em Trevisonda no final. Por Cap e Pentaráquia e Samasto. E Castelo de Sínope e Simiço Vasto. São de uma a outra milha em cento. Uma pela outra menos ou mais. Qual do outro mar se vai dentro. E de Giasa até Rhodes também se faz. E dos mares quatrocentos no vento. E qual quadrado antigamente traz. O nome dado de Asa é menor por vez. E havia muitas províncias e muitos reis. No topo deste quadro está de verdade. O Monte Tauro que é tão nominado. E qual dois chifres o Poente invade. Que vem longos de um ao outro lado. No meio deles é agora uma grande cidade. Sarvasso onde o Gran Turco está honrado. De Simiço lá na Transmontana. Quase ao Tarso na Meridiana. Seguidas lá por Vatiza e Guirizonda. De cem em cem milhas ao Nascente. Seguindo o litoral após a Trevisonda. E onde se move um arco revolvente. Até no oposto onde está Pezonda. Que da ponta a ponta se estende. Duzentas e cinquenta milhas e girar. Mas cem milhas faria que cruzar. Lovat e Faço os dois rios no Beiral. Pela terra vem desde a circacia. E mais ao Nascente no Bakunaval. A cidade de Orgaze e Samakia. E voltando por este dito litoral. Sabastópolis se encontra naquela via. E após Fezonda. Três de cem em milha. É onde pelo canal de Tana se trilha. O dito litoral torna o Poente. O dito canal verso a Transmontana. E são duzentas milhas retamente. E verso ao Gregal se encontra a Tana. E de onde partimos primariamente. Esta é a mais longe e mais estranha. Rota que se pode navegar e termina aqui. Todo mundo e Ásia Menor no rio Tanaí. E este foi o poema A Esfera. De Garodati. Um italiano do século XIV. Ele começa louvando a Deus pelas obras naturais. E explica os fenômenos da natureza. De acordo com a ciência da época. E então. Para que nem uma viagem ao mundo. E termina no mesmo lugar que começou. No rio Tanaí. Só que como termina tão subitamente. Eu botei mais quatro estrofes finais. Na minha tradução. Para completar. E a voz está morta. Mas bora lá. E assim a sapiência divina fez o mundo. Com sua mão desenhou os céus e terra. Das altas montanhas ao oceano profundo. E viu toda a criação boa, perfeita e bela. Onde tudo bom se espalha e é fecundo. E o intencionado paraíso nos espera. Maravilhas que revelam sua vontade. Aqueles que seguem a via de veracidade. Estudamos a natureza para ver. A inteligente potência do Criador. Quanto mais se sabe, mais se crê. Pois nos é revelado seu infinito amor. E não se pode louvar sem se entender. A grandiosidade de nosso Salvador. O filósofo que ela mais revelou seus segredos. Nos deixou luz de esperança contra os miros. As leis que o universo governam. Cada uma muito bem articulada. Seu plano original elas preservam. Na eternidade que nos será dada. E assim a ciência nos revela. Cada fenômeno e criatura planejada. E para sua honra e glória deduzirmos. Ele nos deu o intelecto de descobrirmos. O agora é do passado presente. E o futuro com escolhas fazemos. Que seja a nossa alma tão eloquente. Para onde vamos e de onde viemos. Seja virtude e justiça jamais ausente. Quando o verdadeiro Deus glorifiquemos. Aquele que toda necessidade e prazer provém. Que assim seja para todos sempre. Amém.